Um país que ocupa o centésimo quadragésimo lugar no ranking de liberdade. Um país onde o trabalhador tem que pagar 55% dos seus ganhos em impostos para o governo. Um país que tem um estado gigantesco, interventor e que além do mais, sufoca toda a iniciativa privada e o empreendedorismo. Dentre outros motivos, como um país como esse pode não ser considerado um país socialista? Pois bem, eu tô falando do Brasil. Sim, o mesmo Brasil em que eu e você estamos inseridos. Não, não fica magoado. O Brasil é um país socialista. E num grau muito avançado. Eu diria quase irreversível. Na verdade eu acho que isso não deveria ser surpresa pra mais ninguém, né? Pois só nesse século, de 2003 a 2013, nós fomos governados por um partido de extrema esquerda. 13 anos debaixo das imposições de um partido que queria fazer do Brasil uma nova Venezuela. Muitos vão querer argumentar aqui que o Brasil é um país capitalista, ultra conservador e blá 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 blá. Me desculpa, mas pra haver um capitalismo de verdade, precisa haver primeiro um livre mercado. E o Brasil nunca, nunca nem de perto teve isso. O que acontece no Brasil é o seguinte. Uma parcela bem pequena da população entende e se identifica com as ideias de esquerda. Mas a grande massa brasileira é conservadora e adora o capitalismo. Mas por que então o Brasil ainda assim é um país socialista? Então vamos lá. Primeiramente, porque a esquerda no Brasil é muito organizada. Por mais que eles defendam um ideal perverso, eles estão sempre muito bem engajados na política e além disso, são muito estrategistas, politicamente falando. Por outro lado, a direita no Brasil, e aqui eu incluo conservadores e liberais, historicamente nunca soube deixar o discurso liberal e conservador acessível e atrativo pro brasileiro médio. Somente agora com a internet eu tô vendo um pouco de organização nos movimentos liberais e conservadores. E nos liberais até um pouco mais. Agora vamos traçar uma linha do tempo, começando pela era Vargas, de 1930 a 1945. Mas vamos estender até 1954. E aqui eu nem preciso comentar o caráter centralizador do governo de Getúlio Vargas. Estado inchado, políticas estatizantes na economia, bem a cara de um governo socialista, não é mesmo? Os presidentes que se seguiram de 54 a 64 não fizeram muita coisa também pra diminuir o intervencionismo do governo. E agora nós temos o período do regime militar, de 64 a 85. Embora o governo militar tenha detido um pouco o avanço do comunismo no Brasil, o regime militar não pode ser considerado em hipótese alguma um regime de direita. Estado gigantesco, criação de diversas empresas estatais, então não dá. Mas é daquele jeito, foi ruim com eles, mas poderia ser pior sem eles. De 85 pra cá, agora com a narrativa de que o regime militar foi uma ditadura, a esquerda ganhou ainda mais espaço na política. Até chegarmos nos dias atuais. Um Brasil quebrado, corrupção em todo canto. E aqui vale lembrar uma coisa, a corrupção é fruto de nada menos que um estado inchado. É como pedir pra ladrões cuidarem do seu dinheiro. Qual a chance disso dar certo? Bom, eu acho que vocês já estão cansados de tanto ver eu definir o que é socialismo aqui nesse canal. Mas só mais uma vez, só pro vídeo ficar ainda mais bonito. Um estado socialista se define basicamente em um governo muito intervencionista na economia. Um governo que cria diversos programas sociais que teoricamente beneficiem os mais pobres. Que para este fim, ele controla toda a sociedade, cobrando altas taxas e impostos. E comandando alguns meios produtivos, um governo burocrático, que visa reprimir a liberdade das pessoas de negociarem e empreenderem livremente. Eu não sei se você percebeu, mas eu acabei de listar todas as características do estado brasileiro. Por mais que eu tenha um desejo profundo, de um dia ver o nosso país livre do socialismo, onde seja crime se dizer comunista, assim como é hoje com o nazismo, um sonho de um dia ver o Brasil desenvolver todo o seu potencial, coisa que o socialismo não deixou e não deixa, por mais que eu queira tudo isso, dói no fundo da alma dizer isso. Nós vivemos em um país socialista. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.